No sábado, membros da coligação Caratinga em primeiro lugar, Nossa Única Bandeira, se dirigiram para o cartório eleitoral da comarca de Caratinga. João Bosco estava acompanhado de assessores políticos e de campanha. O registro foi feito na 72ª Zona Eleitoral de Caratinga. Os coordenadores da coligação PT e PP disseram que não há nenhum obstáculo da justiça eleitoral que impeça que João Bosco seja candidato. Primeiro é o seguinte, a gente já tinha feito uma pré-campanha, né, longa e durante os quatro anos e esperávamos que a situação fosse resolver em tempo em condições de a gente participar do pleito e o ENOC manifestou vontade própria de pastar e abrir espaço, então a gente entrou e vamos disputar e estou muito animado, muito entusiasmado. João Bosco, reiterando pontos de vista jurídicos, você está apto a participar? Perfeitamente, eu não estaria, dificilmente eu disputaria. Eu poderia até disputar nas condições que estavam, mas esperei, falei, os nossos disputos se estiverem em condições normais e já estava politicamente, mas eu queria também que todas as minhas prerrogativas legais tivessem consonância com o meu sentimento, com a minha vontade. Então, os fatores prevaleceram, estamos aqui motivados, alegres, com muita energia, com muita vibração, sem rancor no coração, sem mágoa, cabeça erguida e para entrar num processo que é desgastante, é tenso, mas que tem muito otimismo e vamos entrar. O prazo é apenas da justiça eleitoral manifestar em relação ao trâmite normal, natural do processo. O nome de João Bosco já aparece no site do Tribunal Superior Eleitoral com os demais candidatos à Prefeitura de Caratinga, mas ainda aguardando o julgamento da justiça eleitoral. O resultado deve sair em três dias. Ele substitui Enoque Batista, que na semana passada renunciou à disputa. Os coordenadores da campanha reafirmaram o desejo da coligação pela troca dos candidatos. Uma decisão da coligação. Nós somos um grupo. A partir do momento que foi feita a convenção dos partidos, se tornou um grupo, não mais um partido. Como é que foi a reação do Enoque? Perfeitamente tranquila. O Enoque e o João têm uma relação de amizade de longos anos. Inclusive fazem aniversário no mesmo dia. São íntimos.